Fala família, Luiz Zucco na área! E pessoal, hoje a gente tá com um formato novo de vídeo aqui no canal, vocês tão vendo né, cada mês tem um formato novo aí de vídeos aqui no canal, e o dessa vez vão ser os unboxing, ou seja, eu tirando da caixa as coisas que eu compro aqui pra casa, e as coisas que as minhas filhas utilizam, meus filhos utilizam, e os equipamentos que eu realmente aprovo. E as vezes pode aparecer até algum equipamento que eu não aprove, né? Então pra você que tá interessado em saber o que tá aqui dentro, com certeza você já leu aqui na descrição ou no título desse vídeo, você já sabe. E a gente tá falando dessa fera aqui de cima, ó. Nosso aquário maravilhoso. E quem chegou é uma peça muito importante pra que isso aqui fique cada dia mais lindo, e vocês curtam cada vez mais, não é mesmo? Vocês adoram os stories que eu faço sobre esse aquário maravilhoso. E se você quer acompanhar cada vez mais esse tipo de conteúdo, me siga nas redes sociais, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu posto tudo. Então, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificações, e me acompanhe pelas redes sociais, todas elas. É só jogar Luiz Zuclo e você me encontra. Tá certo? Sem segredo, sem nenhum problema. Muito em breve eu vou fazer um vídeo explicando qual é a importância da iluminação pra que o aquário fique cada vez mais lindo. Hoje vai ser um unboxing da nova luminária aqui de casa, uma Razor 300 watts de potência. Sem muita enrolação. Olha o tamanho desse bicho. Nem pega na câmera o bicho inteiro. Sou quase eu aqui, ó. Vamos abrir isso aqui, um super canibetinho. Primeira caixinha, deve ser a fonte e o manual. Tcharam! Olha o tamanho dessa coisa! E vou falar um negócio. A antiga luminária que tá aqui atrás é pesada, hein? Não é nem metade do tamanho dessa, mas é pesada. É até ruim de manusear, fazer manutenção, quando precisa. E eu espero que essa aqui não precise de manutenção tão cedo. Manual, o suporte, galera. Olha aqui, ó. Essa luminária tem um detalhe muito legal, que ela vem tanto com os cabos de aço pra você poder pendurar no teto, ou os suportes pra você colocar na borda ali do aquário. Eu, particularmente, prefiro colocar na borda, porque você tem que ficar furando o teto, aí você muda de casa e tal. Como eu sou um cara que muda muito de casa, eu prefiro deixar no suporte. Porém, esteticamente falando, admito, é muito mais bonito. Nossa! Nossa! Galera, deu até um furo na barriga, galera. Olha essa obra de arte. Caraca! Essa aqui, sem sombra de dúvida, é a Ferrari das luminárias. Nossa, eu não vejo a hora de ver isso aqui brilhando aqui. Vai pra lá, caixa! Meu Deus! Vocês viram aí, né? Oh, meu Deus! É, pra quem não é muito VA, pra quem não presta muita atenção nos eletrodomésticos que vocês compram, eu sou um cara chato com isso. A voltagem, né? Porque, quem não, eu já queimei muito o equipamento por não dar o mínimo de atenção. Então, é muito bacana saber que é um equipamento bivolt, ou seja, 110, 120, porém, você tem que acertar isso aí na chavinha, tá? E essa aqui, galera, é a fonte desse bicharedo aqui, ó. E mesmo assim, é leve. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês a diferença, ou melhor, eu vou postar nos meus stories a diferença de tamanho das fontes e das luminárias. E, cara, isso aqui, ó, leve. A outra fonte é um trambolho. Vou montar aqui, agora, a parte da suspensão aqui, né? E é isso. Bom, um corte de câmera rapidinho aqui, já volto. Bom, guardem muito bem essa imagem e essa intensidade de luz. Só pra vocês terem uma noçãozinha básica, depois que eu instalar a nova luminária, até começou a piscar aqui, só porque eu falei, tá ressentida, tadinha. Mas eu vou mandar ela pra reforma e vou utilizar em novos terrários ou aquários por aí. Mas vocês vão perceber a mudança da intensidade da luz. A quantidade de lúmen que vai ficar dentro do aquário. E vamos lá, então. Sem muita enrolação, que eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Chegou a hora, hein? Vamos configurar isso aqui. Deixar 100% na branca. Só pra ver até onde vai. E 100% na azul. Meu Deus! Galera, não tem comparação. Simplesmente. Olha isso. Mano. É muito mais luz. Repara. Mano. 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 E eu não esqueci de uma parte muito importante De pedir para que você avalie esse vídeo Também deixe nos comentários E fale tudo o que vocês acharam desse bloco novo aqui do nosso canal E também tudo o que vocês gostaram ou não da luminária Razor 300W Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos Acompanho vocês nos próximos vídeos E se inscreva no canal E me siga pelas redes sociais Até a próxima, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho